É isso, e um assunto que é sempre muito lembrado numa eleição é o voto nulo e o voto branco. São as alternativas para aqueles que não desejam votar nos candidatos em uma disputa. Mas você sabe como é que eles funcionam de verdade? Na época de eleições, quando alguém não se identifica com algum candidato ou candidata, escolhe votar branco ou até mesmo nulo. Mas você sabe o que são esses tipos de votos? O voto branco e nulo, que para hoje em fins de contagem eleitoral não tem mais diferença, é teoricamente um processo no qual aquele eleitor que vai até as urnas no dia das eleições, ele pode tanto anular seu voto, ou seja, digitando qualquer número que não seja um condizente com um candidato lá que esteja disponível, ou ele também pode optar por apertar a tecla branca e de certa forma também é invalidar entre aspas o seu voto. Muito se fala que votar branco ou nulo é jogar o voto fora. Será que é mesmo? O voto branco e nulo, eles não têm mais peso na contabilidade, na contabilização eleitoral. Então quando vai fazer as contagens, para fim de contagens, eles não têm mais essa diferença. Todos esses votos, eles são de certa forma descartados, eles não vão para nenhum candidato, ou seja, eles não interferem, digamos assim, no resultado final, nos votos vados, que é onde é feita a base de contagem atualmente. De todo modo, este cientista político diz que essas escolhas não influenciam diretamente no resultado das eleições. Mas optar por votar em algum ou alguma das candidatas, o eleitor ou eleitora exerce o seu papel na cidadania brasileira. Ao escolher votar branco ou nulo, o eleitor, que é um direito, tem totalmente esse direito, ele só realmente não tem, digamos assim, ele deixa de ter a oportunidade de dar o seu voto em alguém, de votar em alguém que está ali disponível naquela lista eleitoral e poder cobrar. Então esse é um processo de cidadania, teoricamente, que a gente acha importante, é muito importante que as pessoas escolham um candidato. Tiago Medeiros fala ainda sobre as abstinências e o voto útil, muito discutido nas eleições deste ano. As abstinções é uma grande, se fala muito de como é que elas vão influenciar nesse processo eleitoral, principalmente para as eleições presidenciais, que teoricamente ali nós temos um cenário muito apertado entre os candidatos, então há muita preocupação com relação a isso. E claro que numa reta final, faltando aí poucos dias para as eleições, as candidaturas vão intensificar o engajamento, vão fazer o máximo para pegar esses eleitores que estão ali nas suas casas e levar até as urnas, ou seja, motivá-los e engajá-los. Esse é o grande, teoricamente, é o grande ponto agora das candidaturas. A lei, claro, dependendo do processo e da carta de disputa, hoje também temos, vai ouvir falar muito do voto útil, que é o voto estratégico. Quando ele é eleitor, ele vota num determinado candidato, não porque ele gosta dele, mas porque ele não quer ver o outro ganhar. Ele prefere votar em alguém que está mais alinhado para ele. Então acho que esses dois tipos de votos, voto estratégico, voto útil e também as abstinções, também são algo que a gente vai discutir bastante nessa reta final. Legenda Adriana Zanotto